Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode acalmar o seu coração e dizer a Ele, vim para adorar-te? Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para adorar-te. Coloque o seu foco nele, independente de qualquer coisa. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, diga a Ele o que você veio fazer. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Pai, nós viemos aqui prestar culto ao Senhor. Como filhos, nós nos reunimos aqui nessa noite para adorar o nosso Pai. Pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós viemos aqui te adorar. Em nome de Jesus, esteja conosco nesse culto. Recebe os louvores e a adoração do Teu povo. Recebe, Pai, porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece. Lava-nos com o Teu precioso sangue. E que a Tua graça, a Tua presença seja derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Graça e paz, igreja. Amém. Viemos adorar a Deus aqui. Quem vem adorar a Deus? Amém. Glória a Deus. Então faz um favor para mim. O tempo está meio assim, né? Meio estranho. Então, vamos mudar o clima aqui dentro. Vamos começar com você abrindo um sorriso bem bonito para mim. Obrigado. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado com o mesmo sorriso e fala Que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está aqui. Que bom estarmos juntos aqui. É bom adorar a Deus com vocês, irmãos. Pessoal do som, do data show, que bom estar com vocês aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos adorar o Senhor com alegria, irmãos. Vamos bem dizer ao nome dEle. Independente de qualquer situação, nós bem dizemos o nome dEle. Louve ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar. Quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei. Quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos recebidas, te louvo. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho da aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos. Declare! Pelas bênçãos recebidas, te dou louvo. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Diga conosco! Soberano Deus, em te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, aplauda Ele, querido. Nós bendiremos ao nome dEle. Nós bendiremos ao nome dEle. Olha como é profundo que nós acabamos de cantar. Às vezes nós cantamos e levados pelo ritmo, levados pelo clima, a gente nem pensa direito no que cantou. Mas eu quero te convidar a refletir sobre essa parte dessa canção e cantar dizendo assim, ó. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as coisas não forem tão bem? Quando as trevas me cercarem, canta. Mais uma vez, diga isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui, louvando ao nome dEle. Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me rendo a Ti. Tua graça, nada se compara, amor sem palavras, sua vida deu por mim. Declare, não há outro. Não há, não há outro. Deus igual a Ti. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Diga isso, igreja. Senhor incontraável. Declare. Deus. Não há outro. Não há outro igual a Ti. Para sempre. Ouvado. Jesus. Senhor incontraável. Jesus. Não há outro igual a Ti. Se você for. Ouvado. 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 Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me rendo a Ti. Sua graça, nada se compara Amor sem palavras, sua vida deu por mim Nenhuma só nós declaramos, não há outro Não há, não há outro Deus igual a Ti Não há, não há outro Não há Deus como nosso Deus Deus igual a Ti Vão conosco pra sempre Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor incomparável E não há outro igual a Ti Pra sempre idolizado Pra sempre louvado Jesus Senhor amado Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Pra sempre intronizado Pra sempre louvado Jesus Senhor amado Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Glória a Ti Glória a Deus Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Queridos Queridos O Senhor Jesus fez uma promessa pra nós Ele disse que ele deixaria a paz dEle O príncipe da paz O príncipe da paz nos prometeu paz A paz A paz que ele nos prometeu é uma promessa Eu não sei como você entrou nesse lugar nessa noite, nessa tarde Talvez você entrou e sua mente turbulenta Muitos problemas Muitos problemas Muitas questões Mas eu quero dizer pra você que o príncipe da paz está passeando aqui no nosso meio A Bíblia diz que ele habita em meio aos louvores e ele está passeando aqui no nosso meio E ele tem paz ao seu coração Você pode me ajudar? Fala carinhosamente pra quem está do seu lado assim Jesus tem paz pro seu coração Jesus tem paz pro seu coração Acredite nisso Acredite nisso E louva conosco essa canção Quando o mar Tentar me encobrir E parecer Que eu vou afundar Me lembrarei Me lembrarei Às vezes nós esquecemos a quem nós servimos Se a escuridão Quiser me abraçar Se a escuridão quiser me abraçar E a esperança eu parecer perder Me lembrarei Me lembrarei Nós vamos trazer Nós vamos trazer na memória o que ele nos prometeu Que a paz é uma promessa Você não vai Você não vai Quando o mar Quando o mar Se a escuridão quiser me abraçar E a esperança eu parecer perder Lembrarei 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 Se lembrarei Se lembrarei Que a paz Que a paz Que a paz é uma promessa Você não vai Você não vai Se lembrarei Nós precisamos Nós precisamos lembrar Que a paz Se a escuridão Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Seu nome 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 E Ele que prometeu Que a paz é uma promessa Você não vai mentir Segura estou aqui E lembrarei Lembrarei Ele tem o nome que acalma a tempestade Ele tem o nome que ilumina a escuridão Diga isso! Ele tem o nome que lança fora o medo Seu nome é Jesus Ele tem o nome que acalma a tempestade Ele tem Ele tem o nome que acalma a tempestade 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 Você não está aqui prestando um culto a qualquer pessoa Aquele que é o rei dos reis Aquele que é o senhor dos senhores Ele está aqui para receber o seu louvor e a sua adoração Aquele que tem o reino que virá Que já está aqui Mas que em breve dominará toda a terra É ele que nós adoramos Adore conosco Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reis Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o senhor Teu reino Teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade 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 e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja A tua igreja te adora Os reinos Os reinos se abram Os reinos se abalam Os povos se curvam As mãos se abram As mãos se abram As mãos se levantam Pra dizer que tu és o reino As mãos se abram As mãos se abram As mãos se abram E o reino E o teu reino E o teu reino O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Nós como igreja o adoramos A tua igreja te adora O teu reino O teu reino O teu reino O teu reino É sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Você pode levantar Suas mãos e adorar a ele Aquele que era Que é E que há de vir Aquele que é o mesmo ontem Hoje e eternamente A sua igreja te adora Senhor E declaramos que dele é o reino Diga Teu É o reino teu O poder E doar É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu O poder E doar É a glória E doar E doar E doar E doar A tua igreja te adora Fala pra ele A tua igreja te adora Aplauda ele Aplauda ele bem forte Ao amado filho Timóteo Graça Misericórdia E paz Da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus Nosso Senhor Dou graças a Deus A quem desde os meus antepassados Sirvo com consciência pura Porque sem cessar Me lembro de ti Nas minhas orações Noite E dia Lembrado Das tuas lágrimas Estou ansioso Por verte Para que Eu Transborde De alegria Pela Recordação Que guardo De tua fé Sem fingimento A mesma Que primeiramente Habitou Em tua avó Lloyd E em tua mãe Eunice Estou certo De que também Em ti Por esta razão Pois te admoesto Que revives O dom De Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Porque Deus Não nos tem dado O espírito De covardia Mas de poder De amor E de moderação Não te envergonhes Portanto Do testemunho De nosso Senhor Nem do seu encarcerado Que sou eu Pelo contrário Participa comigo Dos sofrimentos A favor Do evangelho Segundo O poder De Deus Que nos salvou E nos chamou Com santa vocação Não segundo As nossas obras Mas conforme A sua própria Determinação E graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos É manifestada É manifestada agora Pela Pelo aparecimento De nosso Senhor Cristo Jesus O qual Não só destruiu a morte Como trouxe a luz A vida E a imortalidade Mediante O evangelho Para o qual Eu fui designado Pregador Apóstolo E mestre E por isso Estou sofrendo Estas coisas Todavia Não me avergonho Porque sei Em quem Tenho crido E estou certo De que ele É poderoso Para guardar O meu depósito Até Aquele dia Espírito Santo de Deus Nós Estamos alegres Senhor Estamos alegres Ó Pai Porque Até este momento O Senhor falou conosco Senhor Por tudo aquilo que foi feito Através Do louvor das crianças Através Do louvor Que aqui foram ministrado Através dos irmãos Ó Pai Que se formaram Senhor Certamente o Senhor Já está falando Aos nossos corações Mas pela fé Nós cremos e te pedimos Senhor Continua A falar ao meio Falar aos nossos corações Ó Pai Segundo a tua palavra Senhor amado O Senhor tem total liberdade Em nosso meio Em nome de Jesus Fala com a tua igreja Fala conosco Senhor Tira os tampões espirituais Dos nossos ouvidos Ó Pai Para que possamos Senhor meu Deus Receber A tua palavra Senhor Que é alimento Que é pão Que é refrigério Para a nossa alma Senhor Assim nós oramos E te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém meus queridos Amém Meus amados Quero compartilhar Essa palavra Da qual Deus colocou No meu coração Acho que foi quinta-feira Eu estava meditando Na palavra do Senhor O Senhor colocou Essa palavra No meu coração Eu meditando Nessa palavra Aprove ao meu coração Estar compartilhando Com os irmãos Aquilo que o Senhor Tem compartilhado Comigo também Amados Essa carta É a segunda carta Que Paulo escreve A Timóteo Timóteo Era um filho Amado de Paulo Filho na fé Essa amizade Esse carinho Esse cuidado De Paulo Para o Timóteo Começou Numa das suas viagens Na Macedônia A sua segunda viagem Missionária Na Macedônia E lá Ele conheceu Essa família Conheceu a avó E a mãe de Timóteo Timóteo Era um jovem E E ali naquele momento Naquela visita Naquele momento De encontro Junto com a família Paulo viu Um potencial Na vida desse jovem Paulo viu Um ministério Na vida desse jovem Paulo viu O chamado Na vida Na vida Desse jovem E Paulo ora Por ele E impõe as mãos Sobre ele E Deus revela Para Paulo O potencial Ministerial Desse jovem E Paulo Começa a trabalhar Com o Timóteo Começa a levar Timóteo junto Com ele Nos trabalhos Missionários E junto com o Timóteo Também vai Silas Um companheiro Timóteo é Silas E eles trabalham Junto Começam a fazer A obra missionária Começam a destacar Em meio Ao povo cristão Começam a anunciar As boas novas Começam a falar Do amor de Deus São verdadeiramente Convertidos ao Evangelho Verdadeiramente Aceitaram a Jesus Cristo Verdadeiramente Reconheceram Jesus Como o Senhor Das suas vidas Como o Senhor E salvador Da sua alma Não é Graças a Deus Por isso Porque isso também Um dia aconteceu Conosco Um dia A gente foi Numa igreja Uma igreja evangélica Pelo menos aconteceu Isso comigo Eu nunca tinha entrado Numa igreja evangélica Não é E quando me levaram Eu trabalhava Numa empresa Numa metalúrgica E me levaram Numa igreja Que era no meio De uma favela Hoje a gente não fala favela Naquela época era favela Hoje é comunidade Né Hoje é comunidade Então no meio Dessa comunidade Lá no Inamar Né E aí a gente foi Entrando lá E um negócio Meio Né Estranho Os caminhos Ali você passa Para os esgotos A céu aberto E tal E você entra lá E tinha um salão De madeira Tudo fechado Mas era uma igreja Era uma igreja Bem montadinha Arrumadinha E eu entrei Naquela igreja E era uma barulheira E começou o louvor Começou o sapateado E lá era Uma pisa de madeira Então você imagina Como é que era E de cima Era madeira De telha De aquelas telhas De amianto Um calor E juntou o povo Ali dentro Meu Deus O fogo descia Tanto calor Que tinha lá Eu nunca tinha visto Uma coisa daquela E aquilo me espantei Me assustei com aquilo Porque eu nunca tinha participado Eu era católico Né A gente era católico Na igreja católica Só o padre falava A gente ficava quietinho A mãe ainda puxava a orelha Da gente A gente falava uma coisa E quando eu me deparei Com essa situação Eu extraei E eu não sabia E quando o pastor Fez o apelo Que eu também não sabia Que era o apelo Um dos irmãos Da fábrica Que trabalhava comigo Me empurrou Vai Sinta Jesus E o que aconteceu Me empurraram comigo Eu só sei que fui parar Lá na frente E lá eu confessei Jesus Cristo Com o Salvador Pela fé Sem saber o que está acontecendo Mas aceitei Jesus E ali começou Toda uma história E eu falo para vocês Eu nunca mais Consegui ser o mesmo Eu nunca mais Consegui ser o mesmo Me incomodava Com dois crentes Lá em casa E ficava falando alto Ficava cantando Dando glória a Deus Aleluia Cada aleluia Que dava Dava um pulo De susto O povo era Mas foi nesse meio Que eu me converti Foi nesse meio Que eu conheci A Jesus Passado algum tempo Era eu que estava Fazendo baluio Na casa dos outros Estava lá Fazendo visita Estava lá orando E graças a Deus O Senhor tem nos sustentado Até aqui Então talvez Aconteceu isso também Com o Timóteo Conheceu a Jesus Passou a andar com Jesus Andar com o homem De Deus Mas eu percebo Que na caminhada Amado Na caminhada Cristã Não só na caminhada Cristã Mas também No nosso cotidiano Nossa vida É cheia de alto e baixo Tem dia que você está Matando aí Um leão Na unha Mas tem dia que você está Fugindo do minhal Do gatinho Tem dia que você está Disposto Tem dia que você está Animado Mas tem dia que você Levanta Você põe o pé no chão Você quer voltar para a cama Desanimado Muitas vezes Perde a empolgação Com o decorrer dos anos Nós quando começamos A nossa caminhada Com Jesus Nós entramos na igreja Achamos que na igreja Só tem santo A gente entra na igreja E acha que todo mundo É santo Até o dia Que a gente leva Uma canelada Não é verdade? A gente acha Que a gente pode Prestar dinheiro Porque vai pagar Vai devolver o dinheiro O irmão pede Dinheiro emprestado É novo com o ventinho Ele está na primeira boa Ele vai emprestar A maldade E depois não paga Enrola o irmão Isso acontece no nosso meio Aqui não Aqui não Então a vida É assim mesmo A gente vai passando Pelos precalços A gente começa Com aquele entusiasmo Lembra quando você casou? Até antes de você casar? Era beijinho Beijinho Casou Você só pensava naquilo Você sonhava com aquilo Depois que casa Você nem lembra mais daquilo Porque vai Vai passando o tempo Na vida cristã Muitas vezes é assim também Tem dia que nós estamos Adorando a Deus Louvando a Deus Glorificando o Senhor Estamos aí vivendo nas nuvens Estamos andando nas nuvens E glória a Deus Por isso Porque estamos cheios Do Espírito Santo Cheio de fé Cheio de esperança Cheio de alegria Eu vou falar do amor de Deus Eu vou falar do Evangelho E é uma benção Mas tem dia que você fala Que você quer ouvir Ou tem dia que você nem quer ouvir mais Talvez isso também tenha acontecido Com a vida de Timóteo Com o jovem Porque é o mundo amado O mundo ele sempre fala para os irmãos O mundo nos ilude O mundo nos engana O mundo nos atrai O mundo muitas vezes nos retrai O mundo muitas vezes nos coloca de escanteio Ele nos desvia Dos propósitos de Deus E Paulo Sendo o pastor Da vida de Timóteo Do ministério de Timóteo Ele captou Esse momento na vida desse jovem E ele preocupado Com a vida de Timóteo Ele preocupado com o ministério de Timóteo Ele preocupado com a fé de Timóteo Ele faz algo que mostra de vertentes Para Timóteo Eu coloquei como tema desse sermão aqui Buscando força Na fraqueza Paulo chega a dizer que Quando eu pensei que eu era forte Eu era fraco Mas quando eu era forte Quando eu era fraco Aí sim que eu era forte O que Paulo está dizendo com isso Amados E quando eu estou na minha força Quando eu estou na força do meu braço Uma hora ela pode se desvair Uma hora ela pode acabar Mas quando eu estou na força do Senhor Quando eu estou no poder do Senhor Quando eu estou andando na dependência do Senhor A coisa muda Porque é no Senhor Não é na minha força Mas é na força do Senhor Não é na minha graça Mas é na graça do Senhor Não é na minha alegria Mas é na alegria do Senhor E o Senhor vai fazendo a obra conosco Amados Buscando força Na fraqueza Paulo Adverte a Timóteo Timóteo Lembra-te Que Deus te deu um presente Lembra Timóteo Que Deus te presenteou Timóteo Ele te deu um dom Dom é presente Você ganhou um presente Timóteo E você não fez por onde Para ganhar esse presente Esse presente Timóteo Foi te dado Pela graça Não é pelo que você é Timóteo Não é pelo que você fez Não é pelo que você tem Simplesmente Deus resolveu Te presentear Timóteo Deus te deu um presente Por esta razão Te amoresto Que reavives o dom que há em vós Amados Tem pessoas Tem cristãos Amados Que está apagado Está com seus dons e talentos Apagados Escondidos Enterrados Por quê? Porque se decepcionou Num determinado momento Se decepcionou Em algum ministério Se decepcionou Com um conjo Se decepcionou Com um ministério Quero te dizer Meu amado Quem te presenteou Não foi homem Quem te presenteou Não foi o ministério Quem te presenteou Não foi o pastor Mas quem te presenteou Foi o Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra O presente Quem deu Foi ele Foi ele Quem te chamou Foi ele Que se levantou Nós não temos O direito De parar Nós não temos O direito De desanimar Nós não temos O direito De rejeitar O presente Do qual Deus nos deu Gozado que Chega no final do ano Existe um negócio De amigo secreto Não é? Alguém aqui Faz amigo secreto? Alguém participa De amigo secreto? É uma benção Fala a verdade Você se esforça Vai lá Anda Não é que Manda de gente Para comprar o presente Olha Você se esforça Para dar o presente Para o teu amigo secreto Aí chega na hora Você vai ganhar o presente Aí vem o brulhado Bonitinho Sabe aquele presente De grego? Você não sabe O que fazer com aquilo? Irmãos Eu já teve Já teve vez De eu receber Sabe aqueles quadrinhos Para você pôr fotografia? Porta retrato E eu levantar assim E olhar de um lado Do outro Sem nada Vazio O que que eu faço Com isso? Presente de grego Não é verdade? Você se esforçou tanto Para tentar alcançar Né? O presente Que a pessoa Tanto almejou Né? E quando recebe o teu Você fica decepcionado Mas eu quero dizer Uma coisa para você O presente de Deus Não decepciona ninguém O presente de Deus Não deixa ninguém a desejar Porque o presente de Deus É bom Ele é perfeito Ele é agradável Ele tem uma utilidade Meu amado O presente de Deus Para a tua vida É bom E Deus E Deus deu um presente Para você Porque ele tem um propósito Os dons amados Foi dado Aos crentes Como ferramenta Na igreja Tem pessoas Que tem o dom De tocar Eu fico Boca aberta Que vem com o pastor Ele não conhece Nada de música Irmãos Vou aqui Falar a verdade Se você Dá uma pauta Para ele É pauta Para a partitura Você dá uma partitura Para ele É pior Que está falando Ele alemão Com ele Eu vou te dedar Logo Logo Mas irmãos Eu vejo Se ele pega Qualquer instrumento Senta e manda a brasa E as vezes nem senta Irmãos Eu estou tentando Há tantos anos Tocar um violão E não consigo Dói a junta Dói o dedo Dói a ponta do dedo Não sei se ela larga Se abandona Por que amado Não é meu dom Até hoje Estou procurando Qual que é meu dom Qual que é meu talento Eu vou Tateando Quem sabe Deus um dia revela Não é verdade Mas eu quero te dizer Meu amado Deus te dê um presente Faça uso Desse presente Usa ele Não despreza O presente Que Deus te deu Não abandone Não menospreze O presente Que Deus te deu A capacitação Que ele te deu Homem não pode te dar Escola não pode te dar Porque a capacitação De Deus Ela é divina É divina Amados E muitas vezes Nós desprezamos O dom de Deus Abandonamos Abandonamos Os nossos talentos Porque alguém Nos feriu Alguém Nos machucou Quero dizer para você Meu amado Que Jesus Ele se alega De presente a você E um dos maiores Presentes que ele pode te dar Que ele já nos deu Aliás É a salvação É a vida eterna Não despreze O presente De Deus Eu vejo também Amados Que Paulo pega No pé De Timóteo O medo Talvez Timóteo Estivesse com medo Ele chega Para Timóteo Não tenha medo Timóteo Não tenha medo Porque Deus Não nos deu Um espírito De covardia Mas de poder De amor E de moderação Amados O medo Ele paralisa Nossa fé O medo Ele nos atrofia O medo Ele nos paralisa Ele nos faz Retroceder Muitas vezes Deixamos De fazer a obra De Deus Por medo Ah, mas o que Como que vai ser? Ah, como que será? E se não acontecer? E se não der certo? Isso não é problema teu Isso é problema dele O medo Nos coloca A nocaute Nos coloca Para baixo Amados Eu quero dizer Para você Nós servimos Um Deus Que ainda Faz milagres Faz milagres Nós muitas Vezes Buscamos Desculpa Moisés Também tentou Arrumar Algumas desculpas Para com Deus Ah, mas eu tenho Ígua pesada Ah, mas eu não tenho Nada na mão Ah, mas eu não posso Ah, mas eu não consigo É Deus Quem está mandando É Deus Quem te capacitou É Deus Quem te levantou É Deus Quem te direciona É Deus Que te sustenta Sobrenatural Sobrenatural De Deus Amados Nós devemos Deixar de andar E olhar Numa visão Cuca Olhar Numa visão Humana Muitas vezes Nós freamos O agir de Deus Na nossa vida Muitas vezes Muitas vezes Nós bloqueamos As bênçãos De Deus Na nossa vida Por quê? Por causa do medo Por causa da covardia Dos desafios Que muitas vezes O ministério A fé Impõe em nossas vidas Por causa do medo Por causa da covardia Deixamos de ser abençoados Porque Deus Não se alegra Daquele que se acovarda Ele se alegra sim Daquele que põe a mão no arado E não larga do arado Daquele que não olha para trás Mas olha para frente Olha para cima Para o autor e consumador Da vossa fé Que é Jesus Cristo Não dependa de você mesmo Mas dependa do Senhor A obra não é tua A obra é do Senhor A fé quem te deu Foi o Senhor Autor e consumador Da tua fé Deixa de andar No natural Pega essa visão Do natural E ande No sobrenatural de Deus Porque o nosso Deus Ainda faz milagres Me lembro quando Pedro e João Estavam subindo A porta de Formosa No templo Onde havia ali um coço Um paralítico Que não andava mais Desde sua nascença E eles fitam Os olhos nesse coço Esse coço Olha para eles E a palavra Da qual ele dirige Esse coço É poderosa Não tenho ouro Nem prata Mas o que eu tenho Recebo de graça De graça Te dou Levanta e anda No nome de Jesus E aquele homem Sai saltando Aquele homem Sai saltitando É o poder de Deus É o milagre de Deus Amados Deus não depende Das tuas finanças Deus não depende Das tuas condições Ele depende É do teu crer É do teu acreditar É do teu amor É da tua dedicação A obra é dele Não se acovarde Muitas vezes Nós nos decepcionamos Com Deus Porque Esperamos algo de Deus E nem sempre Aquilo que Deus tem Para nós Está de acordo Com o nosso coração Eu já contei aqui O testemunho De um missionário Da Assembleia de Deus Lá no Rio de Janeiro Depois que ele se formou Ele achou que ia ser O bam, bam, bam Agora eu sou teólogo Agora eu sou formado Vou querer um lugar Destaque Pensamento errado E Deus amado Deus é especialista Deus é especialista Em trabalhar com o ser humano Ele é especialista Em quebrar as arestas E o pastor dele Deu uma igreja Para ele dirigir Só que era uma igreja Lá para o Nordeste Lá nos cafos Um dólar de Judas Não foi onde Judas Perdeu a bota Onde perdeu a meia Se é que ele usava a meia E chegando lá Amado Ele teve uma decepção Uma igreja Que não tinha nem piso Era terra batida Chão batida As pessoas O dízimo das pessoas Reinaldo Era galinha Era ovo Ele falou Eu não estudei para isso Me preparei Seminário Durante quatro anos Me tornei bacharel Não vou me sujeitar a isso Não foi para isso Que eu me preparei E ele foi Naquela época Se usava orelhão Que não tinha celular Lembra do orelhão Com fichinha? Tinha que botar uma ficha Da doutora lá Despejamos E ele foi ligar Para o seu pastor Para entregar o seu ministério Para devolver a sua igreja Porque aquele lugar Não era lugar para ele Amados Ele chegando No orelhão Quando ele pegou o orelhão E colocou no ouvido Ele ouviu uma voz Não sejas covarde Ele levou um coixo No pé da orelha Foi um choque Que ele tomou E lá ele permaneceu Naquele ministério Porque ele ouviu A voz de Deus Meu amado Não se amedronte Diante das circunstâncias Não se amedronte Diante das adversidades Aquilo que vem Contra a tua fé Contra as tuas convicções Não tenha medo Mas pelo contrário Ser corajoso Quantas vezes Deus disse Não tem mais Não tem mais Abraão Não tem mais Moisés Não temas Davi Quantas vezes Deus disse Não temas Talvez Deus também está dizendo Para você hoje Não tenha medo Não se acovarde Não desista Não volte para trás Não ande para trás Nós devemos andar pela frente É pela fé É pela esperança É pela convicção Que temos Num nome Que está acima De todo nome O nome dele É Jesus de Nazaré Paulo chama a atenção De Timóteo Dizendo para ele Não tenha vergonha Timóteo Não tenha vergonha Nós muitas vezes Quando se fala Quando se fala da palavra Onde já se viu Uma bobagem Dessa Religião Religião não se discute Se religião não fosse discutida Nós não estaremos aqui Paulo Enfrentou Homens Nações Por amor ao Evangelho Em defesa do Evangelho Apanhou Por amor ao Evangelho Foi apedrejado Levou paulada Por defender o Evangelho Por defender o Jesus E nós muitas vezes Amados Ouvimos fazer Chacota do nosso Jesus Chacota de pastores Chacota de irmãos Chacota de crente E nós muitas vezes Nos calamos Será que Jesus Faria assim também conosco? Será que ele nos envergonharia Se envergonharia Envergonharia de nós? Será que ele teria vergonha De nós? Não Com certeza não Ele por tua causa Ele foi a tuas últimas Consequências E foi até a morte E morte de cruz Por amor de você Não tenha vergonha Do Evangelho Não tenha vergonha Da tua fé Não tenha vergonha Da tua igreja Não tenha vergonha Do teu pastor Não tenha vergonha Do teu irmão Pelo contrário Defende ele Defende ele Zela por ele Tem amor por ele Deus te chamou Minha amada Você foi convocado Você faz parte De um time Nós fazemos parte De um time E esse time Carlinhos Ele é vencedor Ele vai passar por batalhas Ele vai passar por disputas Mas a vitória é garantida A vitória é certa Porque nós vamos chegar no céu Pela fé Nós vamos alcançar A coroa da vida Você tem um chamado Ele nos vocacionou Diz lá no verso 9 Diz lá no verso 9 Que nos salvou E nos chamou Com uma santa Vocação Você foi vocacionado Você foi chamado Você foi separado Você foi escolhido Eu posso ouvir Glória a Deus Por isso amado Glória a Deus No meio de multidões No meio de Bilhões de pessoas Ele escolheu você Ele escolheu você Meu amado Não porque você é perfeito Não porque você é bonito Não porque você é bonita Não porque você tem um corpo perfeito Não pelos bens que você possui Não pela família Como você tem Não pelo caráter que você é Mas Ele tão somente escolheu Pela sua soberana graça É verdade que Nós somos moldados pelo Evangelho Nós somos moldados pela palavra de Deus E Deus se alegra disso Não despreze o teu vocacionado Não despreze o teu chamado Você não é uma meba Você não é uma berruga Você não é um zero esquerda Não Você foi chamado para ser Filho de Deus Privilégio Daqueles que creem Privilégio daqueles que acreditam Nesta palavra Em nome de Jesus Nós somos Timóteo também amados Que fomos chamados Nós somos Timóteo também Que fomos escolhidos Somos Timóteo também cheio de falhas Cheio de defeitos Cheio de intempéries Altos e baixos Mas não temos o direito De desanimarmos na fé Não temos o direito De negarmos a nossa fé Que um dia foi nos dado E ela foi dada somente Aos santos Deus te chamou Ele te chamou com uma santa vocação Para que quando você vier a passar Você pregue o evangelho Você fale do amor de Deus Não importa o que você passa Não importa o momento que você está passando Fale e louve ao Senhor Amém igreja? Buscando força na fraqueza É na tua fraqueza que o Senhor opera É no momento que você está cabisbaixo Que o Senhor opera É no momento que você se sente uma pessoa Incapaz Que Deus opera É no momento que você acha que não tem Por onde, não tem condições É aí que Deus opera Sabe por quê? Porque maior É aquele que habita em vós Do que aquele que está no mundo É maior aquele que está em você É maior aquele que habita em você É maior o Espírito Santo Do que habita em você Nada pode nos deter, amados Nada pode te deter Nada pode te segurar, meu querido Se você crer nessa promessa Se você crer nessa verdade O desânimo cai por terra O medo cai por terra Se eu começo a acreditar Que Ele está em mim Que Ele habita em mim Que Ele fala através de mim Que Ele age através de mim Eu me torno um rolo compressor Somos cheios do roacho de Deus Somos cheios do poder de Deus, amados Porque Ele habita em nós Ele habita em nós, amados Ele não mora Ele não paga aluguel Ele mora Ele faz morada permanente em mim Não desanime, meu querido Não abandone a fé Não abandone aquilo que o Senhor contiu nas tuas mãos Não despreze o dom do qual Deus te deu Em nome de Jesus Amém, igreja Vamos colocar de pé Eu quero aqui orar com os irmãos Assim como o Timóteo, amados Alguma coisa Estavam morrendo no meio do Timóteo Timóteo talvez estivesse desanimando Timóteo talvez tenha perdido o rumo Estava perdendo o rumo Talvez o Timóteo estivesse desanimado Mas o Espírito Santo de Deus Via a necessidade Na vida de Timóteo De reavivar algo que estava morto De incendiar aquilo que estava apagado De trazer esperança Aonde não havia mais esperança O Espírito Santo de Deus Também tem contemplado a tua vida Ele tem te sondado Ele tem esquadrinhado os teus pensamentos Ele tem sondado o teu coração Talvez ele queira injetar Do teu coração Aquela chama Que está se apagando Aquela alegria Que está minando A esperança Que está tão distante Meu amado, fecha os teus olhos Recebe da parte de Deus Eu não sei pelo que você está passando O momento no qual você está passando A dificuldade na qual você está passando O conflito que você está passando Eu não sei Mas o Espírito Santo de Deus sabe Ele quer te reanimar Ele quer reviver Ele quer trazer vida Aquilo que está morrendo no teu coração E nessa noite Meu querido Se você está aqui Talvez essa palavra Está indo de encontro Ao teu coração Talvez você já não tenha mais Aquela perspectiva Aquela alegria Parece que está se desvaindo Parece que para ir para a igreja É um peso Parece que para louvar a Deus É uma obrigação Parece que para ler a palavra de Deus Meditar na palavra de Deus É um sacrifício Não Isso tem que ser Alegria no teu coração Isso tem que ser Ar para o teu pulmão O Espírito Santo de Deus Quer reverter esse quadro O Espírito de Deus Quer reverter Esse sentimento De impotência Quero te convidar Quero te convidar Meu amado Vem orar comigo Aqui à frente Quero convidar Vem aqui à frente Nós vamos orar com você Talvez você não tenha Nem força para orar Talvez você não tenha Poder Nem para buscar o Senhor Eu te convido A estar aqui junto comigo Para que nós possamos Orar juntos Deus quer reviver Deus quer reanimar Algo que está Morrendo Na tua vida No teu ministério No teu casamento Na tua vida secular E talvez seja Esse momento No qual você possa Receber o impacto De Deus Na tua vida Eu te convido Igreja Vem aqui à frente Quero chamar Aqui os diáconos Estarem aqui à frente Sobreiros Elas estão orando Por você Urgindo você Para que você se reanime Para que você se fortaleça Para que você se alegre Para que caia por terra Esse desânimo Em nome de Jesus Os pastores que estiverem aqui Por favor Vem nos ajudar Para que possamos orar Pelos nossos irmãos Abençoar a vida Dos nossos irmãos Arrancar Do coração Dos nossos irmãos Tudo aquilo que rouba A fé A convicção A esperança A alegria Vem à frente igreja Vem à frente Receba A bênção do Senhor Receba A unção do Senhor É a viva O que brilha A noite Como Onde Sobre as águas Como Abril No deserto Como Flecha Que acerta Qual eu Quero ser usado Da maneira Que te agrada Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como Montes sobre as águas Como abrigo No deserto Flecha Que acerta Qual eu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me E enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Senhor Como um farol Que brilha a noite Como um Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Flecha Flecha Que acerta O alvo Eu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Aleluia Glória a Deus O Pai do Deus Seja o teu nome Senhor amado Abençoa Senhor Meu Deus O teu povo Abençoa Senhor Amado Os ministérios Abençoa Senhor A cada cristão A cada crente Do Senhor Pai amado Que revigora as suas forças Restaura Pai amado A tua força Restaura Senhor amado A tua saúde física Emocional Espiritual Que caia por terra O medo A incerteza A segurança Pai é Santo Em nome de Jesus Acende A chama No coração Senhor No nome de Jesus Amém Amém igreja Você recebe essa palavra Meu querido A salva de palmas Do Senhor Jesus Amado Honra e glória Força Domínio Poder E majestade Sejam dadas Ao Senhor Amém